Rapaziada, estamos aqui pra fazer a seguinte trend, que a gente fala as palavras juntos e tem que chegar no final na mesma palavra sem, entendeu? Vocês entenderam? Então, vamos fazer sem cortar. 3, 2, 1, praia. Nossa senhora. Cinema e praia. Beleza. Tá. 1, 2, 3 e... Verão! Olha aí, já temos um... Já sabe? Já. 3, 2, 1 e... Temporada de verão! Eu não sabia se tu ia falar. A Netflix é uma temporada de verão. Então, ó, muito rápido esse vídeo. Se quiser outro, a gente faz outro pra vocês. Gostei. Demorou?